CLP Parece até conto de fadas Mas assim aconteceu Eram os dois apaixonados Julieta e Romeu Naquela noite encantada Pedi pra lua e dois amantes Que iluminasse essa hora Pra esse amor eternizar Mas num passeio de mágico Você desapareceu O eclito e esse maldito O encanto se perdeu E o meu coração partido Foi sofrendo e foi sofrendo Tentando te encontrar Na madrugada Fria madrugada A lua me traiu Acreditei que era pra valer A lua me traiu Fiquei sozinha e louca Por você a lua me traiu Acreditei que era pra valer A lua me traiu Fiquei sozinha e louca Por você Ah, 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 não consigo te esquecer Ah, apaixonada por você Naquela noite encantada Pedir pra lua e meus amantes Que iluminasse essa hora Traí seu amor eternizar Mas num passeio de mágica Você desapareceu Um eclipse maldito Um encanto se perdeu E o meu coração partido Foi sofrendo e foi sofrendo Tentando te encontrar na madrugada Fria madrugada A lua me traiu Acreditei que era pra valer A lua me traiu Fiquei sozinha e louca Por você A lua me traiu Acreditei que era pra valer A lua me traiu Fiquei sozinha e louca Por você Ah, 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 ah Não consigo te esquecer Ah, 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 ah Apaixonada por você Ah, 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 ah Não consigo te esquecer Ah, 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 ah Apaixonada por você Ah, 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 ah Ah, 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 ah